O blog Euterpe acaba de completar um ano. O site leva o nome da musa da mitologia grega, que acabou se tornando o símbolo da música. São cinco jovens ouvintes abrindo espaço para a discussão da música de concerto. E você confere agora um bate-papo que eu tive com o Bruno Grippe, um dos autores do blog. Bruno, não é comum a gente encontrar um blog de música clássica feito por jovens e que é feito numa linguagem leve, atraente, sem perder a profundidade. Então, como que veio a ideia de fazer o blog Euterpe neste formato? A primeira ideia que a gente teve, nós que nos conhecemos antes um farol de internet, foi de fazer um podcast com comentário de música. Porque a ideia de você ter os sons e comentar a partir dos sons foi a ideia central. Aí, a gente, depois de perder um pouco essa ideia do podcast, resolvemos fazer um blog que pudesse, a gente tivesse meios de comentar as músicas de maneira mais aprofundada. O site conta com cinco autores de formações e regiões muito diferentes do Brasil. Nenhum deles chegou a exercer a música profissionalmente, mas todos estudaram a arte. Tem de engenheiro elétrico a estudante de ciência e tecnologia e até cientista político. Dois integrantes são de Recife, dois de Curitiba e o Bruno de Belo Horizonte. Essa variedade de interesses também se reflete no blog. Tem uma variada forma de abordagem, desde uma abordagem formal até uma abordagem mais filosófica ou histórica mesmo, dependendo dos interesses e das habilidades de cada um dos seus membros. É possível encontrar o perfil do blog? É uma boa pergunta. Parte do perfil é uma... Bom, a primeira parte seria a paixão pela música. Essa é a primeira coisa. A segunda é uma certa vontade de querer entender a música para além do que é básico. Tentar explicar a música, seja por suas origens culturais ou com o seu funcionamento formal. E como que funciona o processo de cada post? Vocês discutem o tema, pesquisam previamente ou já é uma coisa natural? A maior parte das vezes é por aquilo que nós temos mais interesse, ou nossos interesses momentâneos. Mas em alguns momentos nós temos algumas diretrizes formais. Por exemplo, há pouco tempo atrás, era o dia 1º de abril, aí a ideia de fazer um post irônico sobre uma peça e caiu para mim, de fazer isso. Então, o humor, e mais do meu lado, acaba sendo abordar a música clássica também de uma forma de humor, né? Como seja fazendo ironia sobre os comportamentos do ouvinte, do músico tradicional, seja com paródias de tratados musicológicos. É interessante isso porque você, fazendo doutorado em línguas clássicas, a gente lê seu currículo no blog e acha que ele deve ser um cara bem formalista, né? Seus textos devem ser bem formais e, na verdade, seus textos, muitos deles são bem humorados. E como é que você vê essa forma paradoxal aí, que você tem um interesse tão grande pela questão formal da música e tem um texto bem humorado? Uma coisa não exclui a outra. Não, de forma alguma. Basta lembrar que muitos compositores têm um humor como até o seu meio de expressão, como, por exemplo, o Haydn. E, de certa forma, a gente é influenciado por um ciclo de abordagem. Você pode tratar alguma coisa de forma profunda sem perder humor. A análise formal consiste em você procurar entender a música da maneira como ela funciona. E o humor vai, de certa forma, também para quebrar essa barreira, né? A barreira de que é frio e de que não deve se tratar a arte desse jeito. Inclusive, você trata disso no blog. Você fala sobre a questão dos críticos taxarem compositores de formalistas como se a música deles fosse apenas cerebral, como se a música não nos comunicasse. Quem são aí os compositores mais injustiçados, na sua opinião? Bom, pelo menos, o Bach é um desses, né? É muito comum a gente ver a gente pensar que a Bach é um compositor meramente matemático, quando, na verdade, se você pegar as grandes obras de Bach, tem uma profundidade e uma expressividade imensas. Um outro compositor que eu acho que é muito criticado por isso é Brahms. Brahms, que é tratado como neoclássico. E muito disso por causa da crítica feita à música de Brahms pelos partidários da música de Wagner. Qual que é a oposição que havia na época? Entre uma música que fosse expansiva, que tivesse uma forma futurística, e que assim ela se adaptasse à expressão musical, que é o que Wagner e Liszt tentavam, e uma música mais centrada em formas abstratas de músicas, que é a música de Brahms. Então, o fato de Brahms aproveitar-se de formas musicais clássicas, tradicionais, tem gente que chama Brahms de neoclássico, levou muita gente a criticar essa abordagem de Brahms. Mas, quando a gente vai observar a música de Brahms, ela tem uma profundidade expressiva que, em momento algum, é eclipsada pela Giovanni. Na verdade, os dois compositores representam formas diferentes de se abordar à música. E você fala nesse post também que o formalismo, a questão formal, está presente em todas as músicas, inclusive na música popular. Sim, exatamente. Isso aí é uma abordagem que eu pego a partir da teoria musical, de que toda forma de música tem em si uma organização que não é uma organização arbitrária. A música, para o cérebro humano entender a música, é necessário ter uma certa organização. Então, toda peça musical, que se quer dizer independente, ela tem uma organização mesmo que ela não seja pré-estabelecida. História da música, filosofia e teoria da música são algumas das categorias exploradas pelo blog. Assuntos acadêmicos, que ganham uma versão mais leve para os internautas. Alguns dos textos mais densos são ilustrados por fotos interessantes ou por trechos de música bem explicativos. Então, por exemplo, forma sonata, nós temos várias maneiras de abordar a forma sonata. Desde uma primeira forma que é bem básica, que eu comecei, que eu peguei uma sonata do Haydn e fui analisando as várias formas. E o formato do blog ajuda a gente a utilizar isso, porque nós temos as músicas. Então, a gente pode cortar as faixas e mostrar cada parte da forma e com isso a gente conseguir montar como que é o esquema geral. Isso é muito mais importante, é muito mais fácil de se fazer, do que com um texto puro. Com um texto puro, você fica normalmente com apenas os... com as exemplos que não tem partitura. Isso é difícil mesmo para o leigo e mesmo para o músico profissional, às vezes é difícil você entender a música a partir apenas do dado da partitura. Com exemplos musicais, a gente vai poder desenvolver e interpretar de maneira mais profunda. Outro recurso que você usa nos seus posts é também fazer comparações, analogias. E aí você também não deixa o bom humor mais uma vez de lado. E tem uma comparação muito inusitada que você faz entre Gustav Mahler e Legião Urbana. Você sofre muita censura? Qual que é o retorno que você tem desse tipo de comparação no blog? O retorno é sempre muito bom. Eu nunca sofri nenhuma censura por esse tipo de comparação. Talvez, se o público fosse mais velho, eu sofreria essas censuras. Você está comparando Mahler com Legião Urbana. É claro que eu não estou querendo fazer uma comparação, que a música de Mahler é com a música de Legião Urbana. Estou apenas fazendo uma comparação com os ouvintes de Mahler e com os ouvintes de Legião Urbana. Porque acaba que o Mahler tem um segmento muito adolescente e muitas pessoas que estão entrando na música clássica. Aqui eu encontro algo parecido com a Legião Urbana. O blog acaba de completar um ano. É possível fazer um balanço de tudo que vocês produziram e do que vocês pretendem colocar no blog a partir de agora? Nesse ano, a gente pode dizer que a gente foi se conhecendo, conhecendo o blog, conhecendo o público mesmo. Então, a gente tem que adaptar um pouco as nossas ideias com aquilo que vai ser recebido pelo público. Mas foi muito positivo, porque a resposta foi muito grande. O número de visitas é bem alto. Isso é bastante muito feliz. E a repercussão fora, inclusive de mídia, é muito grande. Então, nossos objetivos acabam sendo mais pessoais. Eu posso aprofundar o comentário sobre a relação da música clássica com outras músicas. No meu caso, eu pretendo fazer uma análise do Anel do Nibelungo, que vai me dar muito tempo, porque é uma obra muito grande. E expandir, continuar tanto o trabalho de análise musical, ou seja, levar obras e analisá-las de forma mais profunda, tanto para o público leigo, mas também, isso é uma coisa que deixa muito feliz para os próprios músicos. Nós temos retorno de músicos que gostam da abordagem. E também de continuar essa educação básica, ensinando o que são formas musicais. E a partir disso, ir aprofundando várias coisas em relação a isso. Ok. Muito obrigada pela entrevista. E mais sucesso para o blog. Obrigado. 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 Tchau, tchau.